Panelaços, danças e gritos de Cuba Livre. Foi assim que cubanos no exílio comemoraram a morte de Fidel Castro. Nas ruas de Miami, milhares de pessoas festejaram. As pessoas estão apenas celebrando o fato de que uma pessoa amada deixou a terra. Não se pode culpar os cubanos por celebrar a morte de Fidel. Ele não era um líder, ele era um ditador. Hoje lembro dos milhares de cubanos comidos por tubarões no estado da Flórida tentando fugir de Cuba para chegar à terra da liberdade. Hoje estou feliz porque, a besta, o assassino está no inferno. Uma multidão se reuniu em Little Havana e em Raya Lía, dois bairros de Miami que são redutos de cubanos. Dessas áreas, várias gerações acompanharam de perto a situação do outro lado do estreito da Flórida. Fidel Castro, pai da Revolução Cubana, morreu na noite desta sexta-feira aos 90 anos. O anúncio foi feito por seu irmão e presidente da ilha comunista, Raul Castro. Fidel sofria de uma grave doença intestinal e, em julho de 2006, cedeu o poder a Raul. Fidel Castro, fidel Castro, fidel Castro! Obrigado.